Paixão VIP Poucos eu vou conseguir me afastar Quando perceber vai ser tarde demais Mas fique sabendo que amor como o meu Você não encontra mais Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Com o tempo eu superarei Paixão VIP A paixão que contagia Esse é o DJ Vitinho, mané Mente que não me vê Vive brincando com meu coração Só me procura pra sentir prazer Eu sempre me entrego, não sei dizer não Aos poucos eu vou conseguir me afastar Quando perceber vai ser tarde demais Mas fique sabendo que amor como o meu Você não encontra mais Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Vai ficar tudo bem Mente fria Com o tempo eu superarei Esse é o DJ Vitinho, mané Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Com o tempo eu superarei Mente fria Com o tempo eu superarei